Cê viu, mano? Saltei. Tubarão, né? Eu tenho um mergulho rápido. Ai, o BR! Ei! Ei! Eu acho que não é tão rápido assim. Não, vocês viram. Eu tenho aqui um inimigo em comum aqui. Rony, amigos. Hoje, diversão e correria. Tá todo mundo pronto aí? Que da hora, Cassino. Cassino. Estamos em Vegas. Oh, do nada, irmão. Ei, rapaz. Alvin liberou esse gelo, meu irmão. Ele já não é mais ou menos uma pessoa. É verdade. Me segura, tá? Caraca, que brilho foi esse? Opa! Agora eu sou o flash revés. Eu sou o cara revés. Tô jogando um pra trás. Opa! Foi mal, galera. Eu abandonou a galera aí. Cara, eu tô... Oh, o karma! O karma! O quê? Como assim? Fui eu que te caguei, mano. Não foi, Alvinho, não? Foi não. Agora eu peço desculpa pra ele aí, tá ligado? Ele tá mal agora. Ah, eu ouvi o Alvinho. Desculpa, eu ouvi o Alvinho. Ah, mano. Tipo, eu não esperava nada diferente de você, não. Ô, louco. Caraca! Ô, Léo, tu segura o míssil? Não. Certeza, mano. Certeza, velho. Ainda bem que tu jogou pra cima, né, João? Segura? Também não, ó. Se tu acertar que nem eu... Ficou pegado. Mano. E aí? Eu não lembro nada dessa fase aqui, não. Ó, o gancho, três, dois... Léo. Ih, falodão. É o Carrelhos, meu amigo. Entrei na curva, peguei a 25, depois com a outra rua lá e cheguei. Ô, João, tenta não falar muito, não. Ô, mano, tem que falar, mano. Se não falar, vai ficar todo mundo calado. Tenta não falar muito, não. Tá ligado? Ei. Ei, ó os comentários. Hoje, como assim? Ei. Não é, mas ele é que comente o quê? É verdade? É mentira? É verdade. Eu não continuei, eu falava. Eu vou pegar meu óculos, aí, peraí. O cara do óculos, né, amigo? Mano, o pior é que se eu continuar falando do meu óculos todo vídeo, o pessoal vai entender que a gente grava isso aqui tudo em um dia só, velho. Não, não, é segredo, mano. É, não. Peraí, tu trocou de camisa. O fato de eu... Não, troquei camisa não. E eu, pode ganhar dano. E eu, que eu, tá com 40 camisas do meu lado, é? Sim. Eu sou patrocinado por um vídeo. O legal é que ele tá falando isso como se ele não fizesse, gente. Mas é verdade. Não, não, não. Ele troca de camisa todo vídeo. Não, não, não. Isso é pegado. Vocês acharam que é outro dia. Pô, esse vídeo tá sendo uma semana que tem um... Para de falar comigo, meu irmão. A Amanda ganhando ali, eu tô indo pensar. Muito obrigada, Pixa King. Olha, tá vendo? A Amanda falou um pio quando tava na frente, tá ligado? Se eu não falar, ninguém fala. É porque você estava conversando assim. Não, eu tô matando, meu irmão. Peraí, peraí, gente. Me espera um segundo, me espera um segundo aí. Parou. Eu tô sem óculos, desbrigado. Aí tu resolve com o Léo. Eu esperei, tá ligado? Eu não me ajudo, cara. É, tu fica tirando os teus óculos aí, tá ligado? Pô, desculpa. Nossa, a Amanda beijou aparece também. Foi triste, viu? Pô, hein, Léozinho, chegar aí, tu vai ver. Chega aqui, pô. Dá um beijo. Chegando. Não, é pra dar um beijo, tem que virar, tá ligado? Que aí, pô? Tentando, né? Novidades, galera. Botei o óculos. Ah, não. Ué, tu não pôs de óculos? Que papo é esse, meu? Um de óculos, bota, tira o óculos, meu. É a bandoleira? Que? Não, bandoleira. Não pode ficar sem, não. É a bandoleira. Tá sem a bandoleira, avião? O que que é bandoleira? É o negócio que o cara usa na arma quando tá carregando. Não, é pra carregar a arma. Ah! Não? Não fala comigo! Tô com o homem. Cara, é impressionante, né, velho? Eu tô em segundo, o caidinho é primeiro, tá encalado, e os outros que morreram, tão conversando comigo. Não, eu tava falando. Tava, né? Eu tava falando. Eu morri, mas tu quer além de conversar, não entendi. Não, beleza, mas não conversa comigo. Mano, todo mundo pegou item, menos eu, velho. 30 pessoas pegaram item. E eu passei fome aqui. Por cima. Brother. Cara, o jogo me congelou. Tirei meu óculos. Ah, não, não. Do nada, que mania é essa, meu irmão? Cara, não é mania, eu já te falei, eu tô treinando. Chilhãozinho aí. Joguei uma vez a fase com óculos, tá ligado? Pra enxergar como é. E agora, filho, agora é na raça, entendeu? Valeu. Tranquilo, que bom. Eu achei que você tava treinando, tipo, o olho, mas na verdade eu tô treinando a muito. Eu vim que eu acertei com o caixote. É um treinamento muito avançado. Ué, amor, você tem que falar, tá muito quieto. Tá muito morto, né? Olha aí. Também, mas ainda tem a boca, tá ligado? Parabéns, mano. Fico feliz. Obrigada. Eu sou a gente. Obrigada, obrigada, amor. E eu fui muito teu amigo agora. É pelo outro lado. Ao invés de ir pelo negócio, o tubinho que vai rápido, pelo outro. Ah, tô ligado. Mas é, é melhor saber do que... Gente, tá meio apertado, hein? Tá muito apertado. Tá apertado. Parará, pá, 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 pá. Não existe do nada, meu irmão. Uma música não tem nada a ver, meu irmão. Não. Vai ficar na apertadinho. Não, não existe isso não, mano. Não existe isso não. Não, era pra trás. Não, era pra trás. Ah, tu quer dar cal? Ele morre. Eu quero dar cal. Posso não? Gancho. Por que tá te obrigando a escutar? Gancho. Ai, meu Deus, eu ganho. Se você não fala, alguém no vídeo tem que falar. Ah, finalmente, meu irmão. Quinze minutos ali. Meu boneco caiu ali. Ali. Naquele receptáculo. Esse receptáculo a gente sempre pegou, mas... Uh, tamo bem, galera. Beleza, galera? Vai, 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 vai. Tipo, usa o gancho no cara que tá sem óculos. Brother, eu falei, mano. Ah, para, não, não, não. Por mim, por favor, falo o calvinho. Que? Não bota esse óculos, meu irmão. Toda vez que eu falo. Eu acho que no momento ele nunca... Eu acho que ele nem usa óculos. Ele usa len, tá ligado? Ele tá tipo... Como assim, velho? Acho que eu tenho que... Tá aí de drama, pô. Tá aí de drama. Meu amigo. O alvinho. Caraca, caraca. E aí, mano caixa? E aí? Eu ganhei três. Usei as três. Mas eu pegar as três? Aí, tu não é comigo não, tá ligado? Aí, aí, galera. Cadê a Amanda, velho? Não. Agora ela começou a falar, ó. Morreu. Ué, mas tava todo mundo quieto. Não, tava todo mundo falando aqui. Tava eu, comecei com o alvinho, trocando ideia com ele de caixa. Só falou, e aí, homem caixa. Não. Foi a única frase. Ah, é fiscal. Eu sou. É fiscal. Ele tá fiscalizando minha falta de fala. E aí, velho. Jogaram um negócio ali que eu não tinha pensado fazer isso antes, não. Ah, é? Sabe por quê? Porque eu não tinha sobrevivido até essa parte. Entendi. Até agora. E agora que eu sobrevivi a essa parte... Ah, não. Agora você vai ganhar. Tão vendo como um profissional... Tá vendo? Tá com óculos ou tá sem óculos, meu irmão? Tô deficiente, isso aí, velho. Eu tô sem. E como é que tu tá vendo? Ué, é porque eu já... Olha aí! É porque eu já joguei! É porque eu já joguei! Ele tentando responder e sobreviver, tá ligado? Eu já joguei uma vez com... Com óculos, aí eu já sei como é a fase agora. Entendi. Vou fazer isso também. O que vocês estão fazendo agora? Tá com óculos? Tão com óculos. Esses ganchinhos, é muito bom, cara. Vou, relaxa. Vou, relaxa. Nossa, aquele misto. Opa! Tá ligado, viu? Pra não tomar esse misto, é horrível. Aqui, ó, aqui, ó. Fui! Tá vendo? Eu voltei! Aprenderam? Aprenderam aqui, ó? Eu voltei, eu voltei. Alguém ali aprendeu, hein? Eu voltei, eu voltei. Eu ensinei. Eu ensinei. Eu vi, eu vi. Ele ensinou. Tá com isso aí, Alvinho! Meio. Alvinho, não passa do Leo. Eu não quero pegar ele. Ele nunca me fez nada. Cara, isso aí é verdade. Mano, é que você que pega. É o gancho, né? Olha! Caraca, ela sabia de alguma coisa. Eu sabia de um foco, né? É lógico. E eu pensei que era fora na frente. Toda vez que a Amanda fica, assim, uns 5 minutos sem falar nada, é porque ela tá na frente, né? E aí, ela tá calada aí, ó. É, morreu. Pensou em falar, falaram com ela. Eu não tinha dado a oportunidade. Virou, ganchou. Entendeu? Entendeu? Não, mano. Não? Não entendi. Eu não quero fazer essa parte. Eu tô com raiva dessa parte. Ih, não deu. Não! O legal é que o da frente não foi, tá ligado? Mas o de trás foi. Mamãe! Oh, quem me esperar é o do... Um abraço. Aí tu fala com o Léo, assim. Olha lá, ó. Léo, um abraço? Um abraço, um abraço, pô. E essa caixa? Ei, aquela caixa ali foi humilde. Aquela caixa foi muito malvada, velho. Tá maluco? Mano, eu peguei o pior caminho junto com o Léo. Ô, filme. Eu peguei esse caminho todas as vezes. E aí, galera? Tranquilo, todo mundo junto aqui? Ó, de novo, hein? Ah, não consegui. Não consegui, não consegui, não consegui. Acertou um, errou. Eu morri! Léo ganhou! É rápido, cara. É muito rápido. Ai, o cara, velho. Agora eu vou liberar uma arma 9. Vocês não me seguram, hein? Não, eu espero. Sua dinastia. Acaba aqui. Ah, eu librei um mapa. Biblioteca. Eu librei um moda aqui. Ah, mas esse aqui é aeroporto? Aeroporto, tá bom. Cara, eles fazem tudo expert, tá ligado? Ó, ganhei a minha. Agora vocês pra ganhar dele aí. Dele quem? Seria eu? Caraca, mas essa parede... Meu irmão, foi 15 quilômetros de coisa... Caracanagem! Ela tava falando? A inimiga da conversa, Amanda. Agora eu não vou calar a boca. Cara, pega na frente. Pô, bro, tu me passou no último segundo. Aí como é que eu te ajudo nisso aqui? Mas vou dizer aqui que... Eu nem sei o que eu peguei, porque tu quer o poder no mesmo que eu. O quê? Você tá sendo segurado por Deus aí na mão, viu? Eu nem sei. De vez em quando eu nem sei qual lado certo, mano. Eu não sei nunca, eu vou seguindo só. Eu acho que o Leon vai perder. Tudo bem. Tu já perdeu. Ô, louco. E aí, meu irmão? É pra levar o pessoal, é? A minha derrota não invalida a sua, não. Meu irmão, Amanda! Cara... Alguém vai se ferrar agora no começo. Já tô avisando. Não, claro que não. Já pulei. Poxa, eu esperei todo mundo. Oi! Uou! Ô, Amanda, como é que tá aí na frente? Oi? Como é que você tá na frente aí, Amanda? É legal. É legal tá na frente. Caraca, o Leo pegou uma via. Nem sei o que aconteceu ali. Oxi, vai nele lá. A bola! O miss... Eita, tomei... Nossa senhora. Ô, meu Deus, que caminho. Ei, tá todo mundo de gancho. Só calado, olha as pretas. Meu irmão, o primeiro lugar pro Woody vai mudar em 30 segundos. 30 segundos, o Leo. Tipo, agora. 30 segundos? O que é isso? O Alvinho deu ruim aqui, Alvinho. Manda Alvinho, manda Alvinho, manda Alvinho. Cara, vocês lutem entre si aí, tá ligado? Eu tô mó de boa. Eu senti um cúmplu aqui. O cúmplas? Gacha pra trás, Alvinho. Vocês dois se resolvam. Oxe. Alguém me salvou ali. Nossa, eu rebimbei, tu viu? Alvinho, eu vi. Eu vi o rebimbas. Tu é a beta testa, né? Tu é a beta testa. Aquele lugar ali parecia muito suspeito para caixas. Eu, Alvinho, eu gostei, viu? Só por esse movimento, minha torcida vai pra você. Obrigado. Caraca. Ai. Não. Eu taquei a bola pra trás! Não! Quer dizer, pular da errada. É muito rápido ali. Você viu, mano? Saltei. Tubarão, né? Eu tenho um mergulho rápido. Ai, eu me... Ei! Ei! Eu acho que não é tão rápido assim. Não, vocês viram que eu tenho aqui um inimigo em comum aqui. É o mergulho ali. Ah, não! Não, não, não. Valeu. Foi mal, Léo. Foi mal, não. Obrigado. Tranquilo. Caraca, me atropelaram, me congelaram. Adivinha quem foi, mano? Tem um amigo aí. Pseudo amigo. Pseudo amigo é muito bom. Ih! Pachoso de sol, hein, galera? Oh! Quem viu, viu. Quem viu, viu. Jogaram um gancho em mim, meu irmão. Eu taquei uma caixa. Nossa Senhora! Ei, porra, onde é que torna você aí? Ei, amigo, o Veloz Furioso vai ter caixa novo, velho. Ei, porra, entrei no esse, velho. Ei, Amanda, tá um minuto calada. Amanda! Eu tô não, eu tô falando aqui, velho. Tá, né, tô falando. É que o meu microfone não está caixa. Tu é médio, né? Sim. Por isso que já, já, quando você morrer, eu vou continuar falando com você. Beleza, então. Vamos ver quem tá em outro. Ih! Eu. Bolinha! Bolinha de golfe! Oh, gostaria de dizer que eu usei toda a minha velocidade e ninguém pereceu. Ah, minha. Ui! Salvei o João, hein. Ei! Mamãe? Nossa! Mamãe! Acertei! Caraca, que isso? Que isso? É quando a gente tá jogando muito bem. Pereça alguém, pereça alguém, pereça alguém. Claro que já! Ah! Eu devia ter colocado o óculos, né, mano? Eu devia ter colocado o óculos. Xiga, 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 xiga. Mano, deu ruim, deu ruim, deu ruim, deu ruim! Aí, esse turbo, eu não é roubado. Uh, o Leo vai pra onde? E aí, pô. Ainda bem que tu falasse isso. E aí, mano? Vai perder agora ou tu vai conversar? Eu tô conversando. Falei que ia conversar com você quando você morresse? Sim, e aí? É pra lá mesmo. Nossa, mas também Leo. E aí, Leo? Vai, faz a boa. Tá bem. É o Giras. Turn around. Ficou pra trás. Cantou, perdeu. Aí, Clara. Aí, não. Leo. Não faz peito, Leo. Obrigado, Leo. Falei, cantou, perdeu. Que ar. Cantou, perdeu. Cara, ele pegou uma velocidade ali. Exorbeu. Eu usei errado a habilidade. Daí, eu, tipo, joguei ele pra frente. Foi triste. Positivo. E aqui, eu me joguei pra baixo. Obrigado, João Vitor. Nada, mano. E aí. Não era sobre isso, não. Ganhei uma conquista aqui. Triplo gelo. Frio que tá, né, galera? Amigo. Falou, pessoal. Me abaixei ainda e não fui. É que eu sou bem baixinha, tá ligado? Daí, tu só me avisou. Tu só me ajudou. Ah! Falou, pessoal. Vou salvei o ovinho ali, hein? Obrigado, Amanda. Não! Ah! Bora, Amanda. Agora é tu. É, agora tu quer que eu ganhe, né? É claro, eu não quero que... É hierarquia. Eu não quero que ele ganhe antes de tudo. Tô chegando. Tô chegando, Mandinho. Tô chegando. Vai a gente conversar aí. Vamos lá, Mandinho. E você agora? Bora. E aí, vai conversar comigo sobre o quê? Opa, eu tô muito tico aqui, hein, meu amigo? Eita. A famosa curva da velocidade, meu amigo. Chegou aqui, você ganha. É, não gostei. Não, que bom. Foi triste. Se eu não tivesse pulado, dava. É que eu pulei e me joguei pra fora do bagulho. Mas é isso, amigos, espero que tenham gostado. Me guarde seu like aí embaixo, come pro canal. Valeu, beijo. Até mais. Tchau.